Olá, hoje na STP TV recebo Joaquim Ramos Pinto, presidente da Áspia e coordenador do Manual de Educação Ambiental de São Tomé e Príncipe, que foi produzido em parceria com a Marapa e com financiamento do GEF no âmbito do PAPAFPA. Aqui uma série de siglas, mas já entraremos em detalhes relativamente a elas. Quer saber mais sobre a obra? Após uma breve reportagem vamos contar de tudo. Na obra Manual de Educação Ambiental de São Tomé e Príncipe, que os sistemas impactos ambientais e gestão responsável dos recursos naturais, pode encontrar muita informação sobre o trabalho que tem sido efetuado por esta instituição que hoje vamos conhecer. Com este manual, portanto, através das estratégias diferenciadas e das propostas de atividades relacionadas com a vida cotidiana, elaboradas por uma equipe e apresentadas a cinco secções, ajudar na sistematização dos conhecimentos adquiridos nas diferentes disciplinas, em especial na disciplina de Ciências Naturais. Tudo para proteger o ambiente. De regresso, e como disse, com Joaquim Ramos Pinto, da Áspia, é o presidente da Áspia, pessoa que esteve muito envolvida na criação do Manual de Educação Ambiental de São Tomé e Príncipe. Eu estive a ler o manual, infelizmente não consegui acabar de ler tudo, mas do que li, que ainda parece uma coisa muito simples e muito acessível, mas faz refletir e a densidade é incrível. Até da forma pouco consciente como nós estamos envolvidos nesse tipo de temática, como é o caso da educação ambiental. Joaquim Ramos Pinto, obrigado por estar aqui connosco. Boa tarde, obrigado a nós desta oportunidade. Uma coisa, primeiro, o que é isso da Áspia? Que é para enquadrarmos o resto da conversa. A Áspia é a Associação Portuguesa de Educação Ambiental, é uma organização sem fins lucrativos, registrada na Agência Portuguesa do Ambiente, portanto, equiparada à ONGA, Organização Não-Governamental de Ambiente, que tem como objetivo tratar questões ligadas ao ambiente na área ou no campo educativo. Portanto, temos como missão, no fundo, trabalhar questões problemáticas ambientais através de programas transversais no currículo, no caso da educação formal, mas também em programas na educação não formal, através de apoio a programas de voluntariado ambiental, ações de parcerias entre organizações, sejam elas nacionais também com os países lusófonos, mas também a nível europeu e internacional, pertencemos a algumas redes nesta matéria, e, recentemente, fomos registados como Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento, pronto, ou NGD, no Instituto Camões, precisamente porque temos vindo a trabalhar nos últimos anos em cooperação com alguns países de África, nomeadamente São Tomé, Cabo Verde e Guiné-Missão. Uma coisa, como é que aparece a Áspia neste projeto, neste projeto específico para São Tomé e Príncipe? Convém saber os detalhes, que é para depois irmos desenvolvendo a conversa. Como é que vocês aparecem aqui? Portanto, a Áspia, nos últimos 10 anos, tem participado em algumas ações no âmbito da rede lusófona, portanto, esta rede lusófona de educação ambiental foi uma rede, essencialmente virtual, que foi criada em 2005, no âmbito do Encontro Nacional de Educação Ambiental, que organizamos todos os anos, já há 25 anos, portanto, a Associação está a fazer 25 anos, e, então, em 2005, tivemos, como costumamos ter todos os anos, alguns convidados, do Brasil, de Cabo Verde, de Santo Tomé também tivemos, da Guiné-Missão também já tivemos, e, nesse ano, foi lançada a ideia por uma professora de uma universidade do Brasil, professora Michelle Sato, de Mato Grosso, que, então, nos lançou rápido de criarmos a rede lusófona. A partir dessa data, então, criou-se esta rede virtual e começámos a estabelecer alguns contactos com alguns países e realizar algumas iniciativas, nomeadamente, alguns trabalhos de investigação local, seminários e apoio a alguns projetos. Conhecemos a Marapa, portanto, desde então, organizámos alguns eventos, tanto em Santo Tomé, como Cabo Verde, como em Portugal, e, curiosamente, em Santiago de Compostela, onde se realizou o primeiro congresso de lusófona de educação ambiental, e foi nestas ações de intercâmbio, nestas partilhas de experiências, que houve este contacto com a Marapa, e, a partir daí, sempre que desenvolvemos alguma ação em Santo Tomé, depois temos como parceiros privilegiados a Marapa, que é uma ONG, Mar, Ambiente, Pesca Artesanal. Portanto, que, trabalhando nas questões ambientais, não tem uma área específica para a educação ambiental. E daí, esta parceria, onde a Áspia faz como um trabalho de consultoria e de apoio nesta matéria aos membros desta associação em Santo Tomé e Príncipe. Isto é curioso, curioso e eu acho verdadeiramente interessante, a forma como, porque muita gente não tem a noção de como o trabalho da cidadania consciente, enfim, o trabalho da sociedade civil, das ONGs e desse tipo de organizações, que tenha uma influência tão marcada e tão direta em aspectos, são aspectos necessários de serem debatidos, de serem também desenvolvidos do ponto de vista, enfim, da consciência pessoal de cada um. A verdade é que, com este manual que eu tenho aqui, o Manual de Educação Ambiental de Santo Tomé e Príncipe, inicia-se um novo ciclo, que é o ciclo das disciplinas ou das cadeiras de enriquecimento curricular, não é? É aí e é da necessidade de se criar esse tipo de disciplinas que aparece este manual. Este manual vai funcionar como? Nas escolas, como é que ele irá funcionar? Qual será a utilidade dele? Em que anos é que se pretende que exista esse tipo de intervenção? Como é que isto está a funcionar? Que é para as pessoas nos entenderem lá em casa. Bem, este manual foi feito, antes de mais, e se calhar enquadrar como é que ele aparece e penso que é importante. Ele não aparece porque eu me lembrei, não é isso, mas porque houve uma oportunidade, houve aqui um conjunto de sinergias que foram conseguidas e um em especial, portanto, que foi um programa, como já referiu, o PAPAFPA, o Programa de Apoio à Agricultura Familiar e Pesca Artesanal, um fundo financiado pelo Fundo de Ambiente Global, o GEF, e a ideia foi enquadrar dentro de um outro programa de conservação e gestão da biodiversidade em Santo Tomé e Príncipe, que atua na zona do Parque Natural Lobô, em Santo Tomé e no Príncipe. Este programa tinha um fundo para temas da educação, para a questão da educação, e foi lançado, então, o convite à Marapa, para que pudesse desenvolver um manual de comunicação, de apoio à educação ambiental aos alunos, neste caso, do oitava classe, porque existe, recentemente com a reforma curricular, uma área de enriquecimento curricular para o oitava classe de educação ambiental. Portanto, havia um conjunto de materiais de suporte ao professor, mas não havia materiais, como não há em muitas outras áreas, infelizmente, manuais ou recursos para que os alunos pudessem trabalhar e pudessem desenvolver um conjunto de propostas de atividades. Então, depois de uma reunião, de uma consulta que a Marapa nos faz, portanto, à Associação Portuguesa de Educação Ambiental, conseguimos apresentar uma proposta que foi aceita pelo PAPAFPA e começámos a preparar e a trabalhar um conjunto de temáticas, problemáticas ambientais, que, numa primeira missão a Santo Meio e Príncipe, com uma equipa da Áspia, conseguimos identificar necessidades, conseguimos fazer um diagnóstico participativo envolvendo diferentes atores locais, desde professores, ONGs, equipamentos, isto é, os parques, pessoas do museu, pessoas de organizações locais, principalmente reuniões com a Escola Mais, no sentido de encontrarmos uma resposta que não fosse um manual de, profundamente, conhecimentos, porque isso já tem as próprias disciplinas de cada uma das áreas, mas um manual que lançasse desafios. Daqui, vou à questão como coloca. Daqui, a minha dificuldade é acabar de terminar de ler-lo, porque está muito bem feito e está mesmo muito bem feito. Continuo, desculpe. Portanto, respondendo, a partir daqui nós pensamos, como é que vamos desenvolver um manual que se coloque nas mãos de uma criança da oitava classe e que desperte algum interesse, para que, como princípio e objetivo de educação ambiental, leve, e como já referiu, para uma cidadania ativa, para um envolvimento e um compromisso com ações locais. Bem, foi através desse diagnóstico que se identificava, então, um conjunto de problemas, de temáticas ambientais, cruzando com os temas, também, que são incluídos nesta área de enriquecimento curricular, como Habitar e Biodiversidade de Santo Meio Príncipe, Perturbações e Equilíbrios Ambientais, depois, estes são os dois grandes temas e pensámos também criar aqui uma parte de passatempos, de diversão e dizer-se isto não é tudo mal, portanto, podemos também brincar um pouco com estas questões do ambiente. Esta bem-vém é a fase de como, então, aplicar esse manual. A ideia foi criar histórias, portanto, para cada um dos temas, desenvolvemos histórias com base em contextos reais, portanto, com base em nomes de pessoas, de crianças locais, identificando situações, sejam elas no Parque Natural Lobo, sejam a nível de alguns problemas reais que acontecem em Santo Meio e no Príncipe, identificando também alguns aspectos onde é importante começarmos a atuar em termos de preservação da biodiversidade, em termos de alertar para problemas como as alterações climáticas, que qualquer região insular tem bastante fragilidade nesta área. Portanto, identificámos estas questões e desenvolvemos um conjunto de histórias para cada uma das temáticas. Então, foi constituída uma equipa transversal que, desde pessoas com formação na área da sociologia, da pedagogia, da literatura, da geografia, outras áreas, portanto, que, através de reuniões que fizemos cá, em Portugal, e articulado com a coordenação da Marapa e Santo Meio e Príncipe. Portanto, estas histórias levam-nos depois a desafios que são reportados em propostas de atividades em sala de aula e propostas de atividades fora da sala de aula. lançam-se desafios aos jovens, como, por exemplo, fazer entrevistas técnicos de organizações, diretores das direções, do ambiente ou das florestas. Este é um exemplo. E depois trabalhar essa informação e vir colocar na turma. Portanto, há um problema em Santo Meio que as turmas são muito grandes. Pois. E, então, pensámos também como agilizar este processo de forma a que pudéssemos ter em turmas de 60 crianças, que poderão, em alguns casos, até às 80 crianças, criar dinâmicas em sala de aula. Portanto, então, muito trabalho é o desafio aos jovens para que possam fazer esse trabalho de campo, de terreno. E, ao mesmo tempo, convidarem esses técnicos para vir ajudar a esclarecer alguns temas. Outro exemplo é lançar desafios aos jovens que organizem programas de voluntariado ambiental ou através de clubes para que possam chegar através de programas fora do horário curricular, a fim de semana ou em horários não letivos, possam ir fazer pesquisas, identificação de problemas ambientais e depois trazê-los à sala para discutirem propostas de solução. Portanto, vai muito neste sentido. Isso dos clubes do ambiente é algo que me interessa particularmente e especialmente, mas vamos falar sobre isso depois. Há aqui uma limitação que eu, enfim, que é a clássica e crónica limitação de verbas, que é claramente, percebes que seja claramente isso, se bem que do ponto de vista de estratégia curricular ou de abordagem do assunto até faz sentido. Mas, segundo eu percebi e segundo me disse, isto vai estar muito confinado às zonas limítrofes do Parco Natural Ovo. No Príncipe e em São Tomé. Sim, correto? Sim, sim, sim. Isto não é um pouco limitativo? Não haveria hipótese de alargar-se isso o todo do território nacional? Bem, este é um programa, portanto, convém realçar, portanto, é um programa que intervém na área do Parque Natural Ovo. Então, o financiamento foi para, neste caso, para mil exemplares que serão aplicados às escolas, então, da zona tampão do Parque Ovo. No entanto, quando fizemos a apresentação do manual, em setembro, que coincidiu com a formação de professores de educação ambiental e da área das ciências, da área das ciências e biologia, ciências naturais, identificou-se essa necessidade. Mesmo os próprios professores, portanto, que não estão nesta zona tampão do Parque Natural Ovo, consideraram de extrema importância poderem ter acesso e, nesse caso, os professores tiveram, mas também poderem dar acesso aos alunos. Tivemos representantes da direcção da educação, tivemos também, na altura, o então ministro da educação, que reconheceu a importância e a necessidade de se alargar este manual a todo o país, Santomé e Príncipe. No entanto, estamos sempre com aquela questão das verbas, dos financiamentos, mas foi uma das recomendações, portanto, na avaliação que fizemos deste trabalho, que concedeu em duas missões, a importância de podermos encontrar entre nós, a Marapa, o próprio Papafpá e outros organismos, encontrarmos algumas saídas de como, algumas saídas em termos de, podermos incluir esta questão da educação ambiental noutros programas e aí podermos fazer o alargamento ao resto do país. Isto seria ótimo. Isto, do meu ponto de vista, seria, seria, seria ótimo, porque, porque vivenciar a experiência que vocês criaram, acabaram, isto é uma criação, é, do meu ponto de vista, deve ser um privilégio de qualquer educando, de qualquer, de qualquer aluno e um privilégio e um enriquecimento pessoal dos alunos e, sobretudo, num país que é um país que, do meu ponto de vista, com todos os problemas que há, com todas as dificuldades que existem, a esse nível consegue-se trabalhar bem, a nível do ambiente consegue-se trabalhar bem, tanto mais que temos tido algum reflexo e algum feedback internacional relativamente a esse trabalho. Muito, obviamente, com a colaboração de organizações como Áspia e incluindo fundos das Nações Unidas por efeito e uma série de intervenções que nos são exteriores, mas a verdade é que existe uma vontade nacional e uma mobilização nacional no sentido de, na área da preservação, da sustentabilidade, de acarinharmos aquilo que nós temos que é, do meu ponto de vista, a nossa maior riqueza, que é a nossa natureza. Dito isto, enfim, como enquadramento, eu, a bocado falávamos dos clubes do ambiente, também acho que isso deve ser generalizado ao todo do ambiente educativo nacional. Porquê? Porque eu tenho essa ideia de que toda essa ação é uma ação de corresponsabilidade, é uma ação que cada cidadão, enfim, pela questão da cidadania ativa, cada cidadão deve estar disponível para participar dele. Educar um cidadão nesse sentido, melhor ainda, ótimo, para o país. Isso dos clubes do ambiente passa-me sempre pela cabeça aquilo que conversávamos antes que começávamos o programa, o seguinte que é, quando se pensar em criar critérios de bolsa de estudo de bons cintos superiores e isso assim, que quem participasse em ações de um clube de ambiente ou isso assim, esse é um exemplo que eu tenho para a reforma da educação de forma muito modesta, ganhar créditos no acesso a bolsas de estudo. Isso porquê? Porque seria uma forma de atrair e envolver o máximo possível de alunos para a cidadania ativa exatamente nesta área. Portanto, este é o meu contributo para a conversa. A seguir, a questão do Congresso Lusófono de Educação Ambiental. Em 2015, em julho de 2015, isto vai acontecer em Lisboa. Como é que isso vai ser feito? Como é que é uma organização, uma abrangência? Eu estou interessado em entender isto porque realmente é um trabalho que é admirável ao vosso. começando pela questão que coloca e que é bastante pertinente dos clubes de ambiente e que esta ideia que deixa que eu assino, efetivamente, nós temos nas sociedades ocidentais muito a questão de os jovens cada vez se tornarem mais individualistas, cada vez mais dentro de casa ou nos centros comerciais mais voltados para os seus equipamentos eletrónicos. Mas isto também já acontece em São Tomé e é um certo nível. que era a ponte que eu iria fazer. Portanto, isso já é um problema que nós notamos cá em Portugal, por exemplo. Mas em São Tomé também começa a surgir essa questão. Há duas questões que são identificadas. Portanto, para além de os jovens já se tornarem um pouco mais individualistas, estarem mais próximos com os seus equipamentos, com os seus jogos, com o seu computador, também os jovens começam a não ter uma aproximação. Coletiva, digamos? Em ações coletivas, exatamente. Não se aproximam. Portanto, existem organizações não-governamentais que continuam a ter ações no terreno. Continuamos a ter grupos de voluntários que vão trabalhando por exemplo em limpezas de trilhos no Parque Natural Lobo, recuperação e manutenção de espaços e áreas verdes como o Jardim Botânico e temos alguns grupos de escuteiros que vão até de Portugal desenvolver algumas atividades lá e depois os jovens não se associam a estas ações. Então, os jovens são tomenses. Então, é importante que consigamos lançar desafios para que eles realmente se envolvam e se comprometam com pequenas ações de limpeza, pequenas ações de sensibilização para a problemática ambiental que contribuam para ajudar os próprios organismos locais nomeadamente nas acessibilidades nos trilhos do Parque Natural Lobo na limpeza e não alimentar a coisa só a visitas de estudo e exatamente enfim da escola ou do ambiente ou do ambiente escolar. Eu sei que isso é feito isso é feito é muito feito inclusive muito recentemente vi num jornal da televisão de São Tomé uma visita de um dos canais de São Tomé uma visita de estudos a um parque um parque verde dentro da própria cidade de São Tomé e Príncipe quer dizer isto também faz parte é um complemento a isto que nós estamos aqui sobre o qual estamos aqui a falar mas tudo tem que funcionar de forma articulada tem que haver aqui uma articulação mais intensa de forma a que as mentalidades se formem a partir desse tipo de ações mas diga-me aqui quer dizer eu interrompi sou muito bom interromper peço desculpa mas continuo assim por criarmos aqui algumas liações e alguns pontos que são interessantes também refletirmos sobre eles essa questão de jovens é importante e quando refere uma bolsa que seja para continuação de estudos ou mesmo para poderem participar em determinados programas de intercâmbio e ligando um pouco depois ao congresso lusófono uma das propostas também desta formação de professores portanto que resultou de trabalhos do grupo e de avaliação de como podemos acompanhar e implementar este trabalho foi precisamente poderem valorizar os trabalhos que são desenvolvidos a partir das propostas que são feitas no manual e através de um encontro nacional de educação ambiental e uma mostra de projetos de educação ambiental e ao mesmo tempo os melhores resultados os melhores trabalhos os trabalhos significativos em termos que se possam partilhar com outros grupos depois poderem integrar outros eventos nomeadamente o terceiro congresso internacional de educação ambiental dos países e comunidades de língua portuguesa que abreviado chamamos o terceiro congresso lusófono de educação ambiental portanto aqui a ideia será um desafio que nós fazemos aos professores e aos alunos para que possam mostrar de que é possível a partir de propostas que são lançadas no manual mostrar que é possível fazer trabalho é possível colaborar com as organizações locais de melhoria das condições ambientais do país e depois e trabalhar em parceria com as comunidades locais e trazer-nos através de resultados desses trabalhos através de cartazes através de boletins que possam realizar o jornal escolar que nos façam chegar a essa informação através da Marapa ou diretamente através da Associação Portuguesa de Educação Ambiental que iremos também criar uma plataforma para poder divulgar esses trabalhos e ao mesmo tempo encontrar formas de podermos trazer pelo menos alguns jovens um ou dois jovens e professores a este Congresso Closófono então este Congresso Closófono é um momento de partilha que fazemos não tem uma periodicidade fixa ele vai surgindo à medida de que alguma organização deste espaço se disponibiliza ou se encontra recursos para desenvolver esse encontro esse Congresso o primeiro foi organizado curiosamente em Santiago Compostela porque a Galiza integrou esta rede lusófona que falei no início que foi criada em 2005 numa jornada da Aspia teve recursos conseguiu apoio e em 2007 foi organizado o primeiro Congresso Lusófono e de Curso Ambiental em Santiago Compostela onde tiveram representantes de todos os países de língua portuguesa e há dois anos em 2013 conseguimos organizar através de uma universidade em Mato Grosso Cuiabá o segundo Congresso Lusófono e de Educação Ambiental e aí foi então lançado um desafio à Aspia uma vez que se estava a fazer alguns trabalhos de articulação e alguns trabalhos com alguns países pudesse comprometer-se e assumir a organização do terceiro Congresso de forma a que não se criasse um vazio no tempo como foi do primeiro para o segundo assumimos essa responsabilidade apesar dos momentos de crise arregaçámos as mangas e estamos a estabelecer todos os esforços e contactos para podermos levar a Bom Porto no sentido de podermos trazer representações de delegados de cada um dos países de língua portuguesa portanto este Congresso será de 7 a 13 de julho de 2015 consta de vários tipos de atividades desde mesas redondas conferências mini cursos oficinas práticas visitas de estudo exposição de pósters portanto com os projetos que as organizações vão organizando nos seus países e a ideia é criarmos um espaço de partilha e uma das propostas e de um dos desafios que lancei foi precisamente que se pudessem organizar alguns projetos durante este ano até julho de 2015 de forma que pudéssemos criar uma mesa de apresentação de projetos e convidar financiadores para apoiar esses projetos portanto no fundo lançamos o repto de ONGs portuguesas santomenses mas também de outros países de Angola Guiné Moçambique Timor Brasil se não me falha nenhum a não ser a Galiza e a Galenda e a Galiza também que comecem a pensar em criar estabelecer redes lançar desafios e começar a pensar num projeto a implementar não gostaríamos que este congresso fosse mais um simplesmente um encontro uma partilha do que se está a fazer queremos que seja um desafio para com resultados finais incluindo exatamente e para que possamos ter propostas na mesa a desenvolver projetos de continuidade portanto não queremos que nos possamos reunir de dois em dois anos ou três em três anos mas que neste período interregno entre os momentos de encontros presenciais que são sempre importantes possamos ter ações no terreno e esta aplicação deste manual voltando ao manual pode ser uma referência para todos os países de língua portuguesa portanto gostaríamos que fosse um exemplo de que a materialização deste manual portanto a aplicação das propostas que são e dos desafios que são lançados pudesse servir para as bases de novos projetos será ótimo essa é a educação ambiental não é porque todos nós já identificamos já reconhecemos o problema identificamos o risco mas agora o que é que nós fazemos para prevenir o risco o que é que nós fazemos para atenuar para minimizar os efeitos desse risco ambiental Joaquim duas perguntas que eu tenho mesmo que fazer porque isto são mesmo questões já não sei opinar já não estamos aqui em espaço de conversa agora são mesmo perguntas claras e diretas a primeira pergunta tem que ver com o manual isto é para continuar há viabilidade lá vamos nós as verbas e os financiamentos para dar continuidade a isto e a segunda pergunta já digo qual é bem uma coisa certa quando a Áspia se envolve num projeto não é neste caso foi uma uma contratação no fundo de serviço foi uma consultoria poderíamos dizer assim o nosso trabalho está feito tem aqui o manual antes do manual foi avaliado por uma equipa da direcção da educação foi avaliado como como de interesse educativo e de interesse pedagógico foi também visto e foi feita uma revisão pela própria financiadora e pela Marapa e dissemos ok temos um manual ele está preparado para colocar no terreno e nós dizíamos assim ok daqui temos as nossas mãos limpas fizemos um bom trabalho ou um mediano trabalho portanto neste caso obra entrega obra entrega trabalho feito não é isso não é esse o nosso não é esse o nosso papel até porque o grupo de pessoas que se envolveu na construção de manual tem uma afinidade muito grande com Santo Mé tem uma vontade de cooperar de colaborar com as organizações de Santo Mé e daí há um compromisso da nossa parte de tentarmos vários meios tentarmos várias fontes de fazermos um acompanhamento uma monitorização da aplicação de manual certamente que nem tudo o que está como proposta se consegue realizar de acordo com o que prevíamos ou com as propostas que fazíamos e daí ser importante fazermos uma avaliação durante o próximo ano com os professores no sentido quais foram as dificuldades sentidas na aplicação de manual o que não é possível ou que não foi possível para avaliarmos se poderemos fazer alguma correção ou se temos que retirar numa próxima edição portanto esse é um compromisso da nossa parte fazermos o acompanhamento e a monitorização o alargamento não estando nas nossas mãos também estamos a trabalhar no sentido de encontrar e de na nova equipa ministerial fazer sentir esta necessidade porque muitas vezes a necessidade naturalmente de fazer o alargamento do manual a todo o território portanto de Santo Mé e do Príncipe a todos os alunos e não só nesta faixa da zona de tampão portanto esse é um compromisso não podemos dizer que temos neste momento não se preocupe com isso que isso é assunto para o próximo governo ter que resolver aqui vinha a minha segunda pergunta enfim falou um bocadinho da finirados e nós vamos ter que ter um quarto congresso lusófono de educação ambiental vamos ter que ter um quarto entre os alunos na Galiza um segundo no Brasil em Mato Grosso o terceiro em Lisboa Portugal chegou a altura de levarmos isso para a África e eu obviamente tenho que fazer cantera digamos tenho que estar aqui a fazer de grupo de Santo Mé e Príncipe não seria boa ideia levar um congresso o quarto congresso para Santo Mé e Príncipe também já estou aqui a deixar umas dicas ao próximo governo sim bem eu pessoalmente gostaria muito e já conversámos no sentido de de ver as condições no terreno isto é tentar envolver a sociedade civil e pessoas que trabalham nesta área para vermos de que forma é que se pode organizar um encontro em Santo Mé não propriamente o quarto congresso mas o desafio que lança para nós será saber são três anos são três anos a pensar nesse assunto portanto temos um novo governo que também esperemos que possa dar esta continuidade de estabilidade portanto é muito importante para Santo Mé a estabilidade política e na educação em particular é muito importante uma estabilidade uma continuidade um percurso de dez anos um compromisso nacional e não só em Santo Mé em todo o mundo em Portugal também portanto para nós será naturalmente numa oportunidade que estejamos em Santo Mé um desafio podermos reunir com as autoridades com os membros do novo governo e com as organizações locais para lançar esse desafio seria bom que no terceiro congresso filosófico ambiental é realizado em Portugal pudéssemos já anunciar o quarto congresso filosófico em Santo Mé e Príncipe estaríamos aqui eu pessoalmente devia-me divertir imenso acabou por ter algum algum som também aqui não é connosco Joaquim Ramos Pinto o que é que tem a dizer mais e possa significar mais valia para quem nos está a ouvir relativamente sobretudo ao manual de educação ambiental de Santo Mé e Príncipe que é para terminarmos a nossa conversa bem como nota final era importante nós vamos tentar disponibilizar o manual também em formato digital na internet neste momento ainda não está e há um conjunto de recomendações finais que fizemos no âmbito da formação de professores e no âmbito das duas missões é importante que este manual seja entendido não só para utilizar na sala de aula mas que seja um manual que possa ser utilizado pelas organizações locais quando nós desafiamos os jovens a fazer algum trabalho articulado com organizações locais pois é para pegar no manual e poder utilizar e retirar a utilidade na própria comunidade com palestras na comunidade com debates na comunidade sobre os temas ambientais há um desafio que resulta também deste manual que foram identificados um conjunto de equipamentos portanto de espaços de recursos para a educação ambiental o museu tatou os espaços tanto no Príncipe como em Santo Tomé dentro do Parque Natural da reserva da biosfera também que é muito importante aqui ressaltar que deverá ser encontrado também algum programa de educação ambiental para integrar nesta perspectiva das ações que são levadas a cabo na reserva da biosfera mas verificámos que não há uma organização destes equipamentos por exemplo para receber alunos para acompanhar alunos então uma das propostas que resultou desta avaliação é de que seria importante nós já fizemos a identificação dos diferentes são 16 talvez 16 equipamentos que existem para a educação ambiental então fazer a formação de técnicos ou que sinta essa necessidade de elaborar programas educativos ou materiais que possam ajudar estes jovens a desenvolver ações nesses próprios locais e poderes dar também alguns recursos para poderem aprender e poderem integrar-se com questões como a biodiversidade de Santo Tomé as espécies de Santo Tomé o que é autóctono e o que não é portanto é importante que as organizações locais das florestas do ambiente das pescas da agricultura pudessem criar algumas sinergias no sentido de dotar esses equipamentos com recursos de apoio à educação ambiental porque estão lá os equipamentos equipamentos de grande interesse e grande valor ambiental mas depois não há programas não há ações que eles possam desenvolver e que possam ajudar a enquadrar estes jovens basta estes equipamentos e assim temos um programa de voluntariado ao sábado ou ao fim de semana venham jovens inscrevam-se ajudem-nos a fazer limpezas de mata ajudem-nos a fazer limpezas de trilhos ajudem-nos a fazer placas de identificação sinalética ajuda ao turismo ajuda à organização nos percursos portanto estamos aqui efetivamente a criar jovens comprometidos com uma sociedade mais justa mais responsável ambientalmente Joaquim Ramos Pinto muito obrigado e quando for do congresso voltaremos a falar convosco com certeza obrigado termina assim a conversa com Joaquim Ramos Pinto da Áspia a emissão continua com as notícias da semana seguimos agora para a atualidade de São Tomense desde 2005 ninguém morre malar em Nelho do Príncipe este ano não foi registrado até agora nenhum óbito devido a esta doença no arquipélago decorre até segunda-feira dia 10 de novembro na capital de São Tomé um ateliê destinado a preparar a revisão a meio percurso do plano estratégico de luta contra a malária 2012-2016 cujo objetivo é avaliar a probabilidade de se cumprir as metas apontadas para eventualmente estabelecer novas caso tal se revela necessário São Tomé e Príncipe têm desde há 10 anos conseguido reduzir as taxas de morbilidade e de mortalidade por paludismo que baixaram respectivamente de 80% e de mais de 90% na sequência de um amplo rastreio da população e de programas de pulverizações e distribuição de mosquiteiros impregnados A emissão está quase a terminar mas ainda tenho as minhas habituais sugestões para lhe dar a verdade é que eu não vou perder muito tempo a dar grandes sugestões eu vou é sugerir aos pais que são que veem a STPTV e que veem essa emissão aos pais de alunos da 8ª classe do ensino secundário em São Tomé e Príncipe que agarrem no Manual de Educação Ambiental de São Tomé e Príncipe este livro que eu tenho aqui e que foi apresentado na primeira parte pelo Joaquim Ramos Pinto agarrem no livro e leiam é uma leitura excelente portanto pais não deixem que seja só no contexto escolar os vossos filhos a tomarem a noção da necessidade de preservação e de sustentabilidade e de acarinhamento por aqui essa nota emocional com o nosso a nossa principal riqueza que é de facto a natureza chegamos ao fim mas não posso deixar de agradecer por nos acompanhar a STP TV celebrou esta semana o seu primeiro aniversário e é por si que tudo isto vale a pena já sabe que pode e deve seguir-nos na nossa página no Facebook e também no Youtube conto consigo no próximo sábado às 8 horas para mais uma emissão já sabe outra vez já sabe eu sou o Abílio Neto e esta é a STP TV a sua nova televisão 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 Ontem mamãe não conseguiu essa batacinha para você? Mamãe não deu essa batacinha de um jeito já? Como o estranho pegou batacinha, rasgou batacinha, deu cabo de batacinha para o Nuno? Não, não, não... Papai não é oito já, papai não é oito já, papai não é oito já, mas como não passa alguma coisa? Che, e como agora? Não está para sopar? Chama, 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 pai, chama, pai! Papá! Papá, che! Papá! Que cara de esgaste! Você não tem vergonha essa mãe? Eu não posso dormir, descansar em paz? Você também vai querer dormir e dormir? Você só está vencendo sete anos já? Oh! Eu vou receber problema ali e para o Nuno? É o que? É o que? Fala, fala rápido! Vem com o outro, está com o batacinha, rapaz! Vem com o outro, está com o batacinha, tudo rasgado, rapaz! Vem com o batacinha, tá? Vem! Não vai ver mais coisa, não! Rapaz, o que é que esse filho embate? Eu não lascou ela! Essa bata dá muito bem, para! Mostra! Para! Essa bota... Quem é, professora? A professora comprou batacinha para você alguma vez? Oh! Essa bota, você vai com ele assim hoje? Não vai nada, não vai nada... Vem com a minha camisa, vem! Não vai nada... Não vai ter para essas camisas não de rapaz! Não vai ter camisa de papá que eu dormi lá, um sapo! É, não toma roupa de papá não! Não! Gouto não tem roupa para vestir, quando Gouto está mal, 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 mal... Ele está com penteado! Magro, papelinho está todo magro, fazendo isso também tem que procurar manejaria também! É lá que pode, e coisa que está saindo agora! E vai, fez plano para descansar um bocadinho mais, mas... Eu tenho que ir... Olha, Peter, não estou curta carga aqui, mas aguenta! Amanhã tem creche! Você também não para! Toda hora você quer! Nada! O papá que é culpa dessa coisa! Bem, bem, vocês ficam aqui a... Ficam aqui a desarrascar um bocadinho, eu estou aí a ver se apanham qualquer emprego, viu? Quem desarrascar como? Desarrascar que? Desarrascar... Pepelinho, você sabe já? Vai para lá uma page... É... Pecura caçar um galo qualquer... O que é? Um galo mais gordo que para quem mata a mata? Banana! Você desarrasca qualquer banana! Você não tem banana... Pode divisão aqui? É? Pode ser verde! Pode ser verde! Ferve com casca! Galinha cozida? Já sei lhe em brasa! Já sei lhe em brasa! Não é, papá? É... Assambrasa! Ainda bem que eu vi você, rapaz! Como eu vou, papá? Sinceramente, papá! Como você está passando lá em casa? Poxa, esse dia é que eu estou meio mal, papá! E como eu falei assim? A gente tem que falar disso mesmo e pedir! Não tem como! A coisa está mal para você é a favor, rapaz! Para mim, coisa está ruim! Não há hipótese! Mas tem filho... Ele está com medo, rapaz! Filho está cada vez pior! Travagem geral! Fome! Nem galo de vizinha veio para caçar mais! Ele não piorou! Caça ele em cara para esse pé! Não, não sei! Fome! Fome traz coisas muito, rapaz! Eu não sei como fome traz coisas assim, não! Mas tem que procurar um emprego urgente! Vamos ver! Vamos ver se o homem aceita um gajo para... Aliás, essas horas sim! Estamos lá no escritório, então é melhor a gente ir para lá agora e falar com esse homem! Vai falar com esse homem assim, né? Não tem como! Tem que ir para lá e falar com ele porque é a única solução que a gente tem! E começar a trabalhar! E eu tenho que humilhar para ele porque sabe como é que é, né? Você falou do meu conselho para sair do trabalho? Vamos ver se o homem aceita um gajo! Vamos! 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 Eu nasci, comecei, oh, café na domine e foi. Vai fazer o que? Quer falar com ele? O patrão está... É para o mestre ou não está? Quer falar com o homem? Fiz o seguinte, faz favor, ninguém vai pedir emprego. E para grande barriga, vem contribuir para chupar sangue? Vai se sujentar porque ninguém quer trabalhar. Você está vendo esse gordo com grande barriga? Para lá, rapaz. Para lá. Você está em vez contribuir para chupar sangue aqui também? Para, para. O metal não está? O metal não está. É gozar, hein? Começa a gozar com o gajo agora que a gente vai ficar... Eu não estou precisando, meu amor, mas está ou não está? Eu estou começando a cavar? Eu não estou chegando, não. Eu não estou chegando, não. Eu estou começando a cavar, meu amor. Não, mas pera... Homem vem, homem fez, vai cavar. O homem tem que pagar assim, meu amor. Vamos esperar. O patrão está, o patrão está, o patrão está... Não, o patrão não entende. Você é gajo, não fica fazendo... É meu, não. Eu não gosto. Todo o gajo sabe fazer gozo dele. Mas pera me vir. Vamos esperar o homem vir. Vamos esperar o homem vir. Homem vem a falar com o homem. Ele já estava aqui. Ele já estava aqui. É... Eu não quero saber. Oh, oh, bobo muito. Homem chegou. Que? Ele já estava mais mal do que quando ele trabalhava aqui. Trabalhar abaixo. Che. É dué. Mais um gordo para chupar no sangue. Para mais sangue. Ele contribui. Hoje eu também estou aqui. E macho, os seus louros hoje. Sempre ganha. Eba, eba, talão me lave. Che. Vou, vá, vá, vá. や quitando o caminho rapaz, vamos xixi, xixi. Chef? Sim. Como encher? Este é rapaz aqui? Não, não, mas eu não quero confessar de você, não. Você sabe de minha obra. Ele não quer confessa de você não, você sabe de minha obra. Não e assim, patrão no... Esse rapaz aqui é um preguiçoso mendigo, não trabalha aqui comigo. Não. Esse rapaz não tem o que fazer aqui não. Este rapaz é preguiçoso... Ele não contrai o meu amigo, meu amigo. Se sabe onde tem o meu ports? Não, você se sabe onde um associated com mim... Não chefe, vou pedir uma coisa aqui e vim para trabalhar. Trabalhar? Sim chefe. Não, 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 não. Esse rapaz aqui é principalmente um mendigo preguiçoso. Estava aqui a trabalhar só, sabe? Estava a trabalhar comigo. Saiu. Não, você não trabalha comigo não, vá. Sete, sete, sete daqui. Vem, patrão. O patrão já havia aceitado esses dois gajos para trabalhar. Porque esse aqui já era preguiçoso não, para não haver com um gordo cheio de banha. Para lhe chupar sangue. Fala como? Fala como? Sai minha obra, sai minha obra. Não, chefe, vem, chefe. Entendi. Chefe, patrão, não vai fazer não, patrão. É que nós estamos mal em casa. Não está a entender? Se nós não trabalhamos hoje, somos capazes de ir, não sei. Chefe vai carregar a culpa. Não é a culpa? Você não vai trabalhar? Põe-nos um trabalho para chefe viver. Depois que a gente fala. Chefe, você vem arrumar com esse rapaz aqui preguiçoso? Vem arrumar só naquele meu trabalho? Ele tem obra de pessoa para entregar? Não posso estar com esse trabalho. Nós éramos preguiçosos. Vocês querem trabalhar, de verdade? De verdade. Eu sou bom de trabalhar, o problema é que às vezes eu fico com uma preguiça por isso. Esse rapaz não corumpiu você, esse rapaz é corumpido. E ele tem boa corrupção para trabalhar. É trabalhar sério? Sim. E aliás, ele estava precisando de pessoa mesmo para fazer cabuca para mim, porque a gente não tem que fazer uma obra. Cabuca é o mesmo que eu quero? Sim. Epa! Mede cabuca para esse rapaz. Ele era para trabalhar, né? Ele não quer preguiça. Quanto faz? Quanto faz? 20 metros. 20 metros? Sim. Cabo tomou já é. Cabo tomou, né? Sim, 10 metros cada pessoa. Calma, rapaz. Você também está espantando o trabalho hoje de ir agora. Está bem? Não gosta de trabalhar? Não tem problema não, patrão. Não tem problema não. Vamos despachar, despachar. Despachar, despachar. Papai, tem que trocar o barco mesmo, né? Ei! Popa, mede... Tá bom. 1 metro para eles. 10 metros cada pessoa, né? Atenção com esses caras. Eles comeram só. Na mão desse lá, principalmente. Sobode. Epa! 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 Eu vou ficar sem trabalho. Epa! 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 Pensa em ai. 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 Fica rapidinho. Calma, acê to gustado. As tuopou a culpa. Ó a moca faireia. Vai tu vai usar a máquina, viu? Vai cedo. Epa! As taka tô aqui. Aqui que é o mesmo lugar deles para terminar. O que é bullbo com o seja aqui? E por a boca também! E não quer saber deles. Lá até aqui. Ou妳au skalpopopop. O chapauchopaper. Saio que não tem condições para trabalhar. Desse aviso que chama o patrão Mas manda ou estes para casa já. Esper deatha! Despera lotinhos, tomo defecha. O senhor fala assim? Calma. Agora vai leve leve também. O senhor não quer saber, você quer que você quiser. O senhor não quer saber? Aqui em um buraco. Tira pra gente ver. Quase nessa carrera inteira! O que? Isso é xícara. Calma, calma. Depois de tiver uma vinda! Dê-me, dê-me. Toma. Você não tá táxica de ganhar dinheiro, não. Você também tá pesando muito. Agora sim. Você trabalha no Brasil, não é? Pica-pica. Você tá ali próprio, pá. Você tá na chinala aqui, pá. Pega a petra, pá. Hoje, rapaz. Hoje é engaidor. Faz sede. É isso? Esse dinheiro tá na nossa mão hoje, rapaz. Pica-pica por favor. Para. Fota um cadinho longe. Manda esse garante beber água. Não, mamãe. Ah, mim. Não para, não. Despaça de cachaça. Prapa, você não manda no trabalho não. Prapa, você é que quer admiro muito? Não, não. Você é que quer admiro d'abuso? É, quero o que eu quero. Quero o que é bem fazer. Por favor, mim, vai aqui a cima e coloquei água para mim. Façou-me. Agora eu não tenho que trabalhar. Vai ficar água para o bongar rapaz. Não dá cinco e dez pau para terminar o trabalho. Vai abrir uma cerveja com você. Vai ficar água para o bongar. Você é bongar. É, faz cedo. Vou agarrar para passar. Vai, vai. Vai ficar água para o bongar rápido. Fica, fica. Vai ficar, querendo. Diz que o bongar morreu. Você vai buscar água também? Ó, bó, bó, bó. Trás água, bó. É, bó, bó, bó. Trás água, bó. É, bó, bó. Trás água, bó. É, bó. Trás água, bó. É, bó. É, bó. É, bó. É, bó. Se não vier água, rapaz. Para, para, para. Para, para. Já. Tem bar de tiado, já. Para, como vocês são rápido assim. Não. Você vê como não é rápido. Você vai na boca só. Você tá vendo que eu mongar cheio. Eu tô a contar aqui, rapaz. Calma, calma. Calma, calma. Não conta lá, não, mas vem. Calma, calma. Eu acho que... Para, vem. Para, vem. Você não sabe Joana, pa. Joana é tua família muito. É, obrigado. É, eu quero te dizer. Calma, para ver Joana aqui. Eu quero ver Joana aqui. O que é? 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 Você tá dando no changájo. Você não quer saber? Vem pra trabalhar. Se vier pra brincar, vai pra casa. Você não viu Joana? Por que é que fumo não acaba inteira? É, devido a ser bobo. De nada, não. É ter trabalho? É que é de ter, pai? Não quer saber. O que é? Lerma. Despaixa. É, vai ver se você tá rágua pra lá. Mas se os cagos, você anda pro... Ah, você quer rágua ainda? Se você tá chamando meu filho, você quer os joelhos. Você também? Tira, 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 tira. Não acaba bom. Eu não quero confiança desse cara aí, mamãe, não. Eu não quero confiança. Esse cara aqui... Esse cara nem vive aqui. Cala os joelhos. Sai esse gaúlio rijo. Sai esse gaúlio rijo. Que inveja você. Bate aí, ajuda o patrão a ver. Já está. Acabou. Emboleu, gente. Emboleu, gente. É. Estou estando aqui para ele. Cacadão. Patrão. Então. Tá não, patrão? Deixa e abra. Deixa e abra. Eu falei, patrão, que eu e o Istra para trabalhar não são equipa eficiente. Calma, mãe. Nós vêm procurar essa mão. Cacadão, bue. Não tem mais direito de fugir, não. Amanhã tem continuação. O patrão não sabe como é que é. Hoje em acabou, andou. O patrão não sabe como é que é. Dois milhões cada pessoa. Olha só. Sim, patrão. E onde está de minha parte também? Não, assim como é efetivo, toma fim de mês, tá viu? Não me preocupa, não. Tá bom. Agora não pode ir. Amanhã, 5, 7 horas. Tem que estar aqui lá. Patrão, patrão, tem um problema aqui. Patrão, tem nota de 100. Não tem nota de 50. E 50 de engastamento. Porque 100 é complicado, patrão. Você leva aí. Você com Deus ainda está querendo 50. Vai trocar lá um bom, bora. Vamos chamar. Ei, gente. Fá aqui. Será que você não está aqui a quebrantanga aqui? Você é um kutu. A quebrantanga aqui. Não tem nada novo. Não é amigo, ué. Não tem nada amigo, não, pá. Não tem nada amigo aqui. Não tem nada amigo aqui. Não tem amigo, sim. Epa, vamos lá. Tomar um banho agora para vestir. É o seguinte. É o quê? Eu estou direto. Eu estou aí, não estou tomando nenhum banho. O quê? Eu vi que domingo, hoje é domingo. Eu vi que domingo, PM bate. Ah, já, gente. Vamos lá no PM, que você vai fazer toda tarde. Às 7 e tal. Talvez você quebre uma bitola lá, chama uma gatinha ou o quê? Epa, você vai levar? Leva-me. Você não dá agora. Vai trocar a cara então para os pangazinhos. Vamos, amor. Você vai levar na final? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Trabalhão, você sabe como é que é. Tem que ser assim. Leva um gajo. Você é fofoqueiro. Fofoqueiro é novo, pá. Aí, pá, pá. É outra coisa. Leva um gajo. Espera, espera, espera. Pensa, pensa. Pensa, pensa. Pensa, pensa. Pensa, pensa. Pensa, pensa. Parece fiticheiro. Fofoqueiro. Viva, pá, rapazão. Leva um gajo. Olha o cabelo dele. Esse cara não corta o cabelo. A mulher vai ficar com o gajo. A mulher vai fugir, não ajuda. Mas deixa ele ver. Amanhã ele não fala nada. 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 O senhor não tem nada. É, então pronto. Vem com o gajo. Mas você tem que tomar banho primeiro bem. O senhor usa desodorizante, rapaz? É, pá, é tua frente. Deixa de falar, vambor. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Música 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 Mas esse cara não é pra sentar a mesa com nós não. Epa, obrigado. Mano pro mal, pô. Qual que eu mando você não vai ver que eu mando as gatas aqui? Quem trabalha aqui? Não tem pessoa. Por favor. Boa tarde. Oi. Vamos querer? Quer dizer, saber qualquer coisa. Epa, eu quero uma cerveja só. Eu vou só com uma cerveja para relaxar. Epa. Uma cerveja, pode ser? Sagres, pode ser? Você tá pensando em uma, uma, uma aqui? Mas eu vi uma grade então. Trai uma grade de cerveja. Uma grade. Não, eu tô pedindo o seu. Uma grade? Você tá pagando. Uma grade de cerveja. Uma grade de cerveja? Sim, sim. Posso mesmo? Sem problema nenhum. Uma grade, você tá pagando é? Sim, claro. Você também. Se o homem tá pagando, você não tem nada a ver não. Cala a boca. Você é um pato e não tem que falar nada. Eu não quero saber. Você vai pedir uma grade ou uma grade? Me faz o barulho. Caiu uma grade seu. Calma, rapaz. Eu é que tiro bebida para você. Não vamos cuidar de coco nem nada. Não vamos cuidar de coco. Vamos cuidar de coco. Eba, mas tá aqui, boa timing. Já nenhuma mulher não passa, vocês. Esse que tá de estragão, não ajudam. Eba, vai sentar lá sim. Eba, vê, vê. Eba, toma mais duas cervejas lá. Vai para essa mesa lá. Quem é que eu fiz você hoje? Lá no trabalho, você fica o que você fez. Eba, pega mais duas cervejas e vai para lá. Não, deixa eu ir aqui. Vem aqui, eu vou ter uma vez que você toda hora que eu fiz. É, fica lá, fica lá. Vem lá escondido. Não vai quebrar. Lá se dá, você tá um bocadinho separado. É, deixa. Vem aqui. 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 Não sei, não sei. Quero sentar aqui, não sei simgar. Vem aqui, levanta, levanta, levanta. Vem aqui. Ah, você tá falando? Não correu comigo mesa. É, quer share. Toma mais alguma coisa? Um sumo. Um sumo né? Épa, um sumo aqui. Ah! Não sai o que? Épa, escuta bom. Ei, conto! Epa ai. Eu não sei qual é coisa que tem problema a vida, mas não sei pagar a conta. É sério, é fogo, e bebê, é pá. Então, para tudo bem, né? Para tudo. Olha, se quiser mais alguma coisa, é dinheiro, é? Não, não, chico. Eu quero fazer de ver o outro. Olha, o próprio... Qual é a conta, amiga, moça? É pá, o próprio... O próprio rapaz dormiu. Não consegui mais. Está bem mesmo, não. Qual é a conta? 2 milhões e 50. 2 milhões e 50? Sim. Quanto é o bebê, é? De todas as pessoas que você beberão. O quê? Eu nem estou comido, eu agora mesmo, 2 milhões e 50 já. Ah, não. Você vai pagar? Paga, vem que não estou bendo. É pá, deu, é... Graça, graça, meu filho, vô. É pá, 2 milhões só que eu estou com ele aqui. Deixa, desleva para uma conta. Não vai ser 50 conto, eu vou juntar para pagar a conta, chico. Não, não se preocupe, não se preocupe. Não se preocupe, não se preocupe. Fala com ela, deixa a senhora, você passa para mais tarde os pais. Amiga, faz favor, é? Você que tem aqui, você que tem esse bar? Não, eu trabalhei aqui. É, faz favor, eu não tenho 50 conto agora, eu estou com 2 milhões só. Diga, meu padrão, depois eu vim pagar 50 conto. Como é que o senhor não tem 50 conto? Não. Não. Como é que eu vou dizer meu padrão que tá faltando 50 conto? É? Como é que eu vou dizer meu padrão que tá faltando 50 conto? Como é que eu vou dizer meu padrão que tá faltando 50 conto? Não, problema que a gente tem dinheiro, mas não tá aqui agora. Então fica com o meu telemóvel. É, então fica com o meu telemóvel. Sim, depois. Quando o senhor pagar toda a conta, você vem pegar seu telemóvel. Sim, só 50 conto. Você não pode dar uns 50 conto para juntar para qualquer coisa? Ele tirou de casa, não foi trocar roupa para mim. Você é mau sim. Tchê, o que foi esse número que eu tomei? Epa, esse número que eu tomei é teu número mesmo, né? É mesmo. Qual o número, rapaz? Eu vou comer o número. Você que toma, o número é que toma. Você que pagou, você não vai beber isso. Olha, vamos dar um mergulhinho, hein? Sim, epa. Bebe, Silvia. Estou fazendo língua, tá bom? Epa, sai mesmo? Epa, bota aí em casa, depois tu me encontra, né? Vai dar um olho. Tudo bom. Epa, vai, vai. Fica aqui. Ei, é bom. Estou já! Galo! Galo eu me responda a galo escapa ali. Não, não, não vai, papai caiu de base. A gente caiu os fzus because of the also. Não vai sair de base, tem bala muito a causa. Não vai se ver de que vi ontem não vi hoje mais, não. Ei, papai! Sale a família já chegou! Quatro-feira. Como vocês conseguiram comer aqui? Tô com fome, tô sentindo mal. A bebê tava me mexendo com badeira que é passando á baixo de fome. Papai esse galho que eu fui para matar escapou, ele me fez pantaria e o galho me vazou. Mas na vida que eu ia ter de coto já. Você não quis ir, você não foi para a escola rapaz, era você para a escola. Não, não tem bata não papai. Rapaz não tem bata, não tem caderno nem lá, porque outra escreveu se iria com carvão caderno. Credo, carvão, não está nesse tempo ainda. Papai não tem nem um 50 para dar um para jogar com o pau de massa da puta, um para mim ir para o Lolo, um mamãe e bebê. O que está barulho que ainda acontece, porque o que está barulho sustenta que está barulho. Não, não tem nada, quer dizer, eu não tenho dinheiro agora nesse momento. Mas eu não consegui dinheiro. O senhor disse que o senhor vai fazer um buscado de dinheiro e açaí. Quer dizer, vou ver se é para qualquer pessoa para emprestar dinheiro. Papai não foi ontem, papai eu vi com dinheiro, não tem dinheiro. É para esquecer, eu esqueci. A licenciada é o que eu estou dizendo, acho que agora é para trazer mais. Vai fiar alguém, qualquer coisa faz cedo. Fica aqui à vontade, ouviu? Eu não passo tempo. Fui, você já chegou? Você chegou já, papai? Vem. Ainda bem que eu vi você rapaz, eu vim agora mesmo, a família está travando muito. É? Como assim? Dinheiro acabou todo. Xiii, para, você não ganhou dinheiro para a família? Se você não viu eu não paguei conta lá na sua frente, 2 milhões ainda. Xiii, você gastou todo o dinheiro? Claro xiii. E agora você vai fazer o que agora para a sua família? Me emprestamos 100 para a OP comprar. Você voltar a brincar comigo? Sem conto? Sem conto para comprar comida para fazer hoje. Você entende a situação rapaz? Qual é a situação? Não tem situação aqui não, dá um sem conto. Sem conto? É. Eu não estou com nem quinta normais. O que eu estou por aqui? Parece um milho de obra. Para comprar uma pastilha, um com doce amanhã. Você é mau, sabia? Não, não é questão pai, não tem dinheiro. Você não pode dar um sem conto? Não, não tenho xiii. Você gastou algum dinheiro lá? Não gente, eu estou falando sério. Mas estava todo o tempo desempregado. E foi agora meu parceiro e paguei dívida geral. É, tá bom, tá bom, vai embora. Você está na minha frente para não se chatear com você aqui. Você entende? Estou rio. Sim, você também vai para essa família também. É, tá bom, vai, vai, vai. E para casa. Mal paladrão. Porra. E se gastasse a mim, mãe? Ele sim, tá? Gasta 2 milhões para gastar dinheiro para beber, rapaz. E por que eu estava chorando dinheiro para mim? Por ele meio de dinheiro? Porque dinheiro é para gastar com juízo. Dinheiro para gastar com juízo, eu não vou fazer. Aqui. Estou comendo 2 milhões aqui. Vem para casa e guardar. Ele aprende a gastar dinheiro com juízo. isso, ó, a boca. Voltar para a família agora, mas nem que esse gente está lá a travar. O que você está aqui?